Música Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió DT de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió O meu desejo DT de verão 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 Naquele tempo que vivia Na roça com uma filha Na barriga e outra filha DT de verão Vem, magalenha rojão Traz a senha do fulgão D.T.T. Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha rojão Traz a senha do fulgão D.T.T. Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Se inscreva no canal.